Olá, seus lindos maravilhosos e cheirosos do Bom Mundo Rio! Como vocês estão, meus amores? Bora falar um pouquinho sobre as mudanças recentes que tiveram no Ark? Um poli-news um pouquinho diferente, estou aqui dentro do jogo, justamente para mostrar algumas dessas mudanças na prática e também vou falar sobre a data finalmente revelada do evento Fear Evolved, que é o evento de Halloween. Então, se você não quiser perder nada disso, assiste o vídeo até o final. Vamos embora! Em um poli-news passado, eu já tinha falado para vocês que eles iam mexer em algumas coisas aqui do Ark para balancear um pouco melhor o PVP e eles soltaram essa atualização. O que saiu? Já de cara deram aquela nerfadinha no Mana Gar, como sempre, né gente? O dano de respiração do Mana para jogadores foi reduzido em 20%. O que é isso? Quando ele solta aquele bafinho de gelo, esse dano para players, não para outras criaturas, para players, foi reduzido em 20%. Blur Stalker, que é essa aranha que você está vendo aí, que é de Gênesis parte 1. Os danos de perfuração de armaduras foram reduzidos de 85% para 65%. O que é esse dano de armadura? Isso significa que o bicho ignora uma porcentagem dessa armadura e te dá dano, mesmo você estando com uma armadura super forte. Então agora ela vai dar um pouquinho menos de dano. Se você for agarrado por uma Blur Stalker, se ela te grapar, agora você vai ter um buff de imunidade de 20 segundos para ser agarrado novamente. Então você não vai conseguir agarrar a mesma pessoa duas vezes seguidas, porque você vai ter um buffzinho ali 20 segundos. E parece que ela estava tendo um bugzinho que estava desequipando a arma de corpo a corpo do jogador quando ela está alada ou voando ou em pezinha. Não sei muito bem, porque não ando muito de Blur Stalker, então vocês podem deixar aqui nos comentários me explicando o que estava rolando com a Blur Stalker aí, tá? Mas agora ela está em pezinha assim bonitinha, já testei com ela agarrada na parede também. Está pegando a arma normalmente na mão o jogador que está com a Blur Stalker, tá bom? Os Wyverns tiveram o HP deles reduzido por nível em aproximadamente 20%. O que eles fizeram? Vamos brindar os Wyverns, tá tudo bem. Ah, eles ficaram muito fortes, agora eles falaram, vamos nerfar os Wyverns. Tudo bem, tira a vida dos Wyverns. Nerfaram a vida deles. A penetração de armadura do ataque de raio do Wyvern também foi reduzida em 20%. De novo, ficou muito forte, quebrando muita gente aí, ignorando muito a armadura. Então, eles deram aquela reduzida de 20% para tentar balancear. Eles mexeram também no ataque de fogo do Wyvern. Esse ataque aqui que vocês estão vendo. Eu tive a impressão de que ele está demorando um pouco mais entre um ataque e outro. Vocês me digam aí exatamente se vocês perceberam a mesma coisa. Mas eu estou com essa impressão de que ele está demorando um pouquinho mais. Aqui está falando que eles mexeram no buff em aproximadamente 30%, mas não deu para entender. Muito legal como está escrito aqui nas notas do patch. Mas eu achei que está um pouquinho mais lento. Se for isso mesmo, se estiver realmente um pouquinho mais lento, isso vai ser ruim para a galera que está usando o Wyvern de fogo para acasalar Magmasauro. Porque dá aquele lagzinho já do servidor, já é complicado. Às vezes, precisa usar dois ali. E se ele não for rápido o suficiente, o Magmasauro não vai conseguir acasalar. Me digam aqui nos comentários também se vocês também acharam que ele está mais lento. Void Wyvern, eles estão evitando que ele use o ataque do botão direito, a menos que ele esteja montado por um cavaleiro. Qual é o ataque do botão direito? Esse ataque aqui do raio dele que atordoa as pessoas. Provavelmente ele estava fazendo esse ataque mesmo quando ninguém estava montado. Então dava para a pessoa mandar ele ficar atacando. Ele ficava atacando loucamente ali. Agora só vai poder se alguém estiver no piloto. Estamos aqui agora no mapa Ragnarok, onde tem os Wyverns de raio, fogo e poison para testar este balanceamento sobre a rede, que é essa que está aqui na minha mão. Essa rede aqui que prende os bichos usando o arpão. Agora os Wyverns de raio, fogo e poison vão poder ser presos pela rede. Então vamos testar para ver se realmente vai prender e como é que isso vai funcionar. Prendeu, caiu na minha cara. Vamos tentar desmaiar para ver se... Esse aqui é fêmea. Para ver se a gente realmente não vai precisar mais fazer armadilha para prender o Wyvern e fêmea para pegar leite. Porque, gente, se realmente isso aqui funcionar para desmaiar e funcionar rápido, sim. Se você pegar um nível baixo, claro que esse aqui é nível 155, mas se você pegar um nível baixo e conseguir desmaiar... E desmaiou. E conseguir acessar o inventário para pegar o leite vai ser muita sacanagem. É isso mesmo, gente. Pois é. Agora, meu amor, você não precisa fazer mais trap para o Wyverns. Porque agora você está ali, deixa ele vir te atacar, ele vai vir porque ele é agressivo. Você joga a rede, ele cai na sua frente no chão, você entorpece ele, adormece ele e pega o leite. Eles acabaram com a graça até de pegar leite do dito cujo. Meu Deus, Wild Card, o que você está fazendo com este jogo? Continuando nas novas mudanças, temos mudanças no Noglin. Agora ele vai poder ser pego pela planta X. Então, a planta X vai atirar no Noglin. Porém, se ele estiver anexado a algum jogador, ele vai receber um dano reduzido. Ela ainda vai atirar nele, mas vai dar menos dano. Sobre o Arbalete, ele vai ter uma maior durabilidade, principalmente se o tipo de munição que você estiver usando for a rede. Segundo eles também, o custo por rede, que eles falam aqui, aumentou em 250%, então ela ficou mais cara de ser fabricada. Eu vou deixar aí para vocês verem, aqui está pedindo 180 fibras, 12 metais e 4 polímeros. Confirme para mim se realmente aumentou em 250% mesmo o custo dessa rede. Me contem aí nos comentários, porque eu não me lembro, real assim. O aumento do peso da rede também aumentou de 0,2 para 2 por rede, então aumentou bastante. Em relação ao mamute, agora ele é impedido de ser desmontado quando você está bufado pelo mamute. Então o mamute está ali do lado, dando bufe na galera. Se a galera estiver no bufe do mamute, ninguém vai poder te grapar. E o baterista do mamute, aquele que fica tocando o tambor lá no bumbum do mamute, agora vai ter 40% de redução de dano enquanto ele toca. Se você está um pouquinho na dúvida de como as coisas funcionam com o mamute, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você. Shadowman e o apelão foi nerfado. Reduziu o alcance do ataque de atordoamento em 20% horizontalmente. Que ataque é esse, Poli? É esse ataque aqui, que ele lê as criaturas e sai batendo em todo mundo. Então ele vai alcançar 20% menos fazendo isso. E também reduziu a quantidade de alvos em que ele faz isso de 15 para 7. Então ele fazia essa batida de atordoamento em 15 alvos. Agora dentro do raio que ele alcança, agora serão apenas 7. Também está falando que aumentou a distância do salto dele, quando você fica segurando assim e dá aquele saltão. Caraca, velho, o bicho estava... Meu Deus! O quê? Aumentou em 20% a distância da barra de salto do Shadowman e não preciso nem falar nada sobre isso, né? Caraca, foi só 20%? Porque parece que foi mais, não parece? Vamos dar uma testada aqui, que eles também mexeram no cooldown nesse ataque de atordoamento. De 4,5 segundos para 15 segundos, a cada alvo adicionado aumenta o cooldown em 2 segundos ao invés de 1 segundo. Então quer dizer, você não vai mais poder ficar atordoando infinitamente igual estava antes. Vamos testar? Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Ó, não tenho nenhuma marcação de cooldown aqui, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Ó, estou apertando o botão aqui, mas não estou conseguindo. É, realmente, antes era bem mais rápido, né? E agora ele está demorando bastante, ó. Ah lá, liberou de novo. Acho que deu mais ou menos 15 segundinhos aí. Não é mais 4, então a gente não consegue mais ficar fazendo isso uma vez atrás da outra. Uma das coisas que eu realmente achei que foram necessárias, sim, mas não curti muito, foi que eles mexeram na armadura do Shadow Mane. Que armadura é essa? Quando você entra dentro do inventário do Shadow Mane, ele tem uma armadura aqui, uma defesa, tá vendo? Isso aqui, todo Shadow Mane vem. É uma armadura natural que ele tem. Depende do nível, ele vem com uma defesa X ou Y, mas os níveis altos estavam vindo com uma defesa de 124. O que é equivalente a uma defesa de uma cela ascendente, que você gasta uma infinidade absurda de recursos pra fazer. O que que estava acontecendo? Estava super compensando você domar Shadow Mane, fazer 3 ou 4 gerações ali, juntar 20 Shadow Mane's e já estava dando pra fazer boss. Porque eles já vinham com a cela 124. Eles deram uma nerfadinha pra 80, tá? E se o nível for menor, né? Eu tô aqui com uns 150 pra vocês terem uma noção. Se o nível for menor, essa armadura é um pouquinho menor. Depois que um jogador for atordoado pelo Shadow Mane, ele recebe um buff, né? Uma imunidade pra ser atordoado novamente. Esse buff era de 30 segundos e agora ele passou pra 50 segundos. Quando você conseguir desmontar um player com essas criaturas que eu vou falar aqui agora, Void Wyvern, Shadow Mane, Rede ou Granada de Planta Z, quando for um desses que você conseguir desmontar, né? O outro player, você vai receber um buff de imunidade. Ou seja, você não vai conseguir ficar desmontando a pessoa infinitamente. Vai derrubar uma vez e a pessoa vai ficar imune à desmontagem por alguns segundos. O Exomec agora não vai mais encher torres que dispararam recentemente. O Megalossauros recebeu um buff de 25% no ataque, quando ele está no modo noturno, que ele fica acordado com os olhos brilhantes. O bicho já é forte, agora no modo noturno, 25% a mais de dano, o bicho vai ficar escrotasso. Também foi aumentado o HP da Torre Tech em 100%. Quando aconteceu isso, na primeira atualização que teve sobre esse balanceamento, as torretas bugaram. Pra receber esse buff, a galera tinha que retirar a torreta e colocar ela de volta no lugar, senão não estava funcionando. Segundo eles, esse bug já foi corrigido. Deixa aqui nos comentários pra mim se você percebeu que deu essa diferença de bug ou não, e se realmente está funcionando, porque eu quero saber. Aumentaram também a quantidade de slots no moedor industrial, de 60, foi pra 120, o que eu achei maravilhoso, porque a gente pega todos os lixos e bota tudo lá no moedor e fica lá e usa ele de baú. Quando a gente precisa de algum recurso, a gente vai lá e mói, então achei maravilhoso. Eles também mexeram no rage do clonador, o que significa que, teoricamente, o bicho não precisa estar necessariamente, impecavelmente, no centro do clonador pra ser clonado. Vamos testar com esse Shadow Mane aqui. Realmente, eles aumentaram em três vezes o tamanho do rage do clonador. Ele está pegando o Shadow Mane e todas as achatinas que estão aqui em volta, e elas não estão nem dentro da área do clonador. Talvez a gente consiga clonar alguns bichos que são extremamente grandes e a gente não conseguia, necessariamente, colocar eles no centro do clonador? Talvez. Façam o teste aí e me contem depois se é isso mesmo. Foi reduzido também o tamanho do pack das câmeras de vigilância tech. Ele acumulava em 100 o tamanho do pack, agora foi reduzido pra 5 por pack. Segundo eles, a Luva Tech agora mostra no HUD, quando você aperta a tecla H aqui no PC, ou segura o touch. No PS4, no Xbox, eu vou ficar devendo. Deixem aí nos comentários se vocês souberem qual é o botão que faz isso. Ele aparece algumas informações do jogo, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu apertar aqui, ele mostra a hora, o dia, a região onde eu estou, o meu boneco e o nível. Quando a gente equipa a Luva Tech, ele vai mostrar onde eu estou no mapa e o tempo do servidor. Então, tô com a Luva Tech equipada. O que aconteceu? Upload Timer, 2 pontos, alguns segundinhos ali, latitude e longitude, que nada mais é do que coordenadas do GPS. Pô, olha, o que é esse Upload Timer? Se você joga em servidores oficiais, você sabe que você tem mais ou menos aí 15 minutos entre uma virada de servidor e outra virada de servidor pra transferir coisas pra outros servidores. Você tem que respeitar esses 15 minutos. Quando você entra, virou o servidor, tudo que vai estar com aquela contagem, libera pra ser transferido. É justamente essa contagem que está aparecendo aí no Upload Timer. Então, agora, você não vai mais precisar ficar indo lá no Obelisco, lá no Drop, lá no Transmitter, pra ver quanto tempo falta pro server virar pra você pegar todas as coisas que você precisa e virar de server, contanto que você esteja com as Luvas Tech. O Magmasauro recebeu um buff de velocidade de fundição de metais, o que eu achei maravilhoso, em 100%. Logicamente que a Forja Industrial forjava metal muito mais rápido do que o Magmasauro, mas agora, talvez, valha a pena, em vez de você descarregar e colocar tudo na Forja, forjar dentro do próprio Magmasauro. Fica a dica aí, faz aquele teste e deixa aqui nos comentários também, que eu quero saber de vocês a opinião sobre todas essas mudanças que aconteceram aqui dentro do ARC. Tivemos também uma mudança aqui no Anquilosauro. Assim como o do Edicurus, agora ele coleta as coisas sozinho, sem você estar montado nele. Vamos testar? Ele está com a coleta ativada, vamos descer aqui. Vamos colocar um do Edicurus aqui do lado, só pra ver se... Ó, o do Edicurus está farmando sozinho, tá vendo? O Anquilosauro não está. Eles disseram que ia habilitar a coleta automática. Será que é porque é pedra, talvez? Na pedra ele não quis ir, vamos ver se no metal ele vai. Ah, então tu só farma metal. Ele está farmando sozinho, gente, mas ó, só metal. Ó, ficou a pedra, já não quis mais. Então está seletivo. Está funcionando coleta automática de Anquilo apenas para metal. O que é muito legal, tá gente? Principalmente lá no Aberration, porque você pode grudar dois Anquilos na pata do Carquinos e só ir andando sem ninguém estar montado que ele bate sozinho. Porém, temos poréns. Eles só fazem essa coleta automática quando eles não estão pesados. A partir do momento que eles ficam pesados, eles param de bater. Pelo menos estava assim. Rockdrakes, dragões da rocha, agora podem ser acasalados. Dá o ovinho, você fazer filhotinho, bridar, melhorar status e tudo mais. O bebê ainda come veneno, tá gente? Isso não mudou. Mas agora é possível fazer aquela melhoria de status que a gente não podia fazer antes. Gostei muito da iniciativa de acasalar o Rockdrake, porque o Rockdrake não tem um status muito legal. Quem sabe agora sim a galera vai começar a usar um pouquinho mais ele. Outra criatura que também está acasalando é a achatina. E juro por Deus que eles colocaram um emoji com uma piscadela do lado. Pra que, né, o Edicard? Pra que acasalar a achatina? O Edicard me conta. Aí vocês estão vendo do lado da achatina um bebê achatina. Curiosidades. A achatina, ela não tem o sexo definido. Então você coloca as duas pra acasalar. Elas acasalam as duas e ficam com gestação. Não é ovo, tá gente? É gestação. Então ficou com a gestação, nasceu o pequeno bebê achatina. O que o bebê come? Bolo. Ele aguenta o peso do bolo? Não. Como funciona pra criar essa desgraça então? Ele é tipo um iverne. Ele vem com um tanto de comida, ele vai crescendo um tanto, a comida vai abaixando devagarzinho. E ele vai ter que crescer um tanto até ele aguentar o peso de um bolo. O que você pode fazer também é colocar o bolo na mengue pra ela comer diretamente do inventário da mengue. Mas lembrando que ele já vem com um pouco de comida, então ele não vai morrer imediatamente. Espera um pouquinho a comida baixar, ele crescer um pouquinho até ele aguentar o peso do bolo. Pois é. Você aí, você vai criar a chatina? Me conta. Por favor, porque eu quero saber. Também foi corrigido um bug em que os Striders e os Macs não estavam recuperando a saúde. Foi corrigido um bug em que os módulos do Mac perdiam durabilidade ao serem tirados da Cryopod. Eles colocaram dois comandos de administrador, que é pra diminuir água e comida nos personagens, né? Pra você colocar a quantidade de água e comida que está no seu personagem. Corrigiram um bug das Tech Storage, que estava acontecendo com alguns modificadores de pilhas. Não sei necessariamente isso, mas parece que ela estava ignorando as configurações de servidores e tal. Parece que é pra galera que usa mais servidor no oficial, parece que foi consertado. Corrigiram também um bug que fazia com que a planta Z, que é a planta que tem lá no Aberration, não curasse mais os dinos. Se você não sabe, quando a planta Z está no chão e você ficar na luz da planta Z, o HP dos bichos sobe mais rápido. Eu realmente testei algumas vezes essa planta Z e ela realmente não estava curando, não que eu tenha percebido assim com uma velocidade alta ou coisa do gênero, nada significante nos bichos. Então realmente não estava usando. Vou reparar mais da próxima vez se realmente ela está curando bem mais rápido o HP dos dinos. Esse foi um dos que eu mais dei risada quando eu li. Corrigido um bug em que o sabão, se você não sabe fazer sabão no ar, que tem um vídeo aqui nos cards pra você aprender a fazer sabão, tá bom? Um bug em que o sabão, que serve pra remover tinturas de estruturas, removia as texturas, cara. O sabão tinha soda cáustica e agora eles removeram a soda cáustica, tá removendo só a pintura. A textura eles deixaram. E também corrigiram um bug em que os cosméticos nos Shadow Manes não estavam segurando a cor. O que seriam os cosméticos? Os docinhos de evento que você coloca no bicho e usa, ele muda de cor? Então, agora, teoricamente, é pra funcionar nos Shadow Manes. Fire Evolved estará liberado terça-feira, dia 26 de outubro, até o dia 9 de novembro. Anotou? 26 de outubro começa o Fire Evolved evento de Halloween do Ark e vai até o dia 9 de novembro. E eles também anunciaram o que eu já tinha falado pra vocês no outro Poli News. Se você não acompanha os Poli News, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder as informações. O Extra Life, lembra aquele evento que eu falei pra vocês que chega a ficar os Hates em 10, 12x no Ark? Então, realmente, Extra Life confirmado pro dia 6 de novembro. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado das informações. Não esquece de deixar aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam dessas modificações que a gente teve, né? Desse balanceamento do game. E, por favor, me digam se vocês vão brindar a chatina, porque eu preciso muito saber. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.